A capoeira ou capoeiragem é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos, é caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos, utilizando primariamente chutes e rasteiras, além de cabeçadas e joelhadas em solo ou aéreas. Nesta sexta-feira, dia 9, a UNIR Campos de Rolim de Moura realizou um encontro com os apaixonados nesse esporte cultural de nosso Brasil. Em 1910 a capoeira começa a surgir, ela foi represada até 1937, que então ela ganha a liberdade e o primeiro praticante a entrar na história, no caso a capoeira angola, mestre Pastinha, Vicente Ferreira Pastinha e logo depois surge a capoeira regional, capoeira de mestre Bimba. O mestre Bimba vem com a capoeira de luta mesmo, que ele já praticava para defesa, ataque e no meio disso ele cria a capoeira também benguela, aquela capoeira mais exibição, então tem os seus toques, seus fundamentos, a capoeira é muito rica, não é uma coisa que dá para se falar com 5 minutos, 1 hora, não é dias. Ela ficou o segundo esporte mais completo do mundo, pode ser praticada por qualquer um. Ah, Patrícia, pode ser praticada por cadeirante? Sim, a capoeira pode ser praticada por cadeirante, síndrome de Down, crianças especiais, hoje tem vários trabalhos com a capoeira no Brasil. Ademar Lopes, mais conhecido como mestre café, fala dessa cultura e a importância do valor de cultivar e cativar no coração dos brasileiros. A capoeira é uma cultura fantástica, ela é de origem brasileira mesmo, é uma arte genuinamente brasileira e como foi criada na época da escravidão, quando os negros vieram para o Brasil, aqui no Brasil não é tão valorizada como no exterior, porque as pessoas ainda não sabem o valor que a capoeira tem. E a capoeira é englobada hoje para crianças, para adolescentes, para adultos e para os idosos também. Então é uma atividade de suma importância que vem ganhando espaço em todo o Brasil e também fora do Brasil também, mais de 160 países também. Patrícia Dias salienta que ainda existe um certo preconceito sobre o esporte e salienta que capoeira não é religião, capoeira é esporte. O praticante da capoeira, por todos esses países, levando a nossa história, a nossa origem, ela quase perdeu a sua essência no nosso país, a originalidade. Houve-se rumores de que outro país queria patentear a capoeira, foi então que ela se tornou em 2008 patrimônio cultural da humanidade pela Unesco e patrimônio imaterial também. Então assim, é uma luta que a gente ainda está batalhando, estamos buscando, estamos acreditando. Muita coisa ainda está por vir, mas ainda sofre o preconceito, principalmente com a religião. De aproveitar para dizer, gente, capoeira não é religião. Quem tem religião é o capoeirista. O capoeirista tem a religiosidade dele. Ele pode ser evangélico, candubrecista, católico, enfim, o que ele quiser. Ele pode buscar a religião espírita, o que ele quiser. O capoeirista, a capoeira, ela é uma luta, ela é uma dança, ela é uma cultura afro do nosso país que nasceu, mas ela é de todos nós brasileiros. Então a capoeira, ela não tem seu origem. Ah, mas tem o atabaque, né? Tem isso, tem aquilo. Não são a instrumentação da capoeira que se usa para fazer as músicas da capoeira. Que geralmente a música está ligada à história. Ela está contando um fato, uma história do mestre, de algo que está por vir. Paraná, 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 Paraná. Paranáê, Paranáê, Paraná Vou-me-bora, vou-me-bora, Paraná Como eu já disse que for, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Eu aqui, seu querido, Paraná Lá na minha terra, seu Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Do jeito que vim da boca, do jeito que vim da pé Na roda que só tem bomba, ninguém vai parar o pão